Boa tarde a todos, hoje vamos falar um pouco sobre o Solution Challenge, que é uma competição anual organizada pela Google, à semelhança do Google Jam e da Google Askle. Vamos falar um pouco sobre como é que podes participar nesta competição e quais é que são os pré-requisitos associados e também vamos falar um pouco sobre os prémios que podes vir a ganhar ao participar nesta competição e qual é que é o objetivo geral deste Solution Challenge e da solução que podes vir a fazer e que te propões a fazer. Então, o Solution Challenge é uma iniciativa criada em 2017 pela Google para combater e, de certa forma, ajudar naquilo que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável publicados pela ONU. Estes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para quem não sabe, são, de certa forma, as métricas que se esperam atingir até 2030 para os países desenvolvidos e que estão agora exatamente como podem ver agora no próximo slide. E, basicamente, o Solution Challenge é um apelo aos alunos universitários, aos membros do GDS espalhados pelo mundo, para desenvolverem soluções que ajudem a resolver um ou mais destes mesmos problemas e destes mesmos objetivos. Como isto quer dizer, a vossa solução pode ser uma aplicação mobile, uma página web até, desde que resolva e tente-se proporcionar uma solução relacionada com estes objetivos. Agora, fando dos prémios associados a esta competição, para as, de certa forma, para as 50 melhores equipas, é lhes dada mentoria e é lhes dada apoio diretamente da Google, como podem ler. É também lhes dado um certificado, mas os prémios começam-se a tornar bastante interessantes, especialmente, quando chegamos às 10 milhões de equipas. Mas, logo desde a partida, se vocês conseguirem fazer parte destas 50 melhores equipas, ao proporcionar a vossa solução e fazer algo que, de facto, tenha impacto, recebem logo apoio da Google para poderem elevar a vossa solução e para elevarem o vosso produto para algo que faça sentido e que seja, basicamente, o próximo passo, o passo natural a dar-se de seguida. E, falando agora das 10 melhores equipas, que é, precisamente, o tier acima, para além desta mentoria adicional que vocês recebem e do apoio da Google, também podem e também recebem a oportunidade de participar no Demo Day, que é, basicamente, uma live em que vai estar publicada no YouTube, organizada pela Google, em que dão a conhecer ao mundo, de certa forma, os vossos esforços e aquilo no qual têm vindo a trabalhar recentemente no âmbito do Solution Challenge. Falando, depois, do tier acima, que é, basicamente, os finalistas da competição, que são as 7 melhores equipas selecionadas, além disto tudo, e à semelhança das 10 melhores equipas, também recebem welcome merchandising, muito provavelmente depois selecionado pela Google, e recebem também, como podem ler, um prémio monetário, na ordem dos mil dólares, que será, portanto, de certa forma, semelhante aos 3 vencedores, que são o último tier possível e os maiores vencedores da competição, que recebem, não 1 mil dólares, mas 3 mil dólares, e tudo o resto que foi referido até agora, dos outros tiers. Agora, falam um pouco sobre aquilo que é os critérios pelos quais vão ser avaliados, e aquilo que se procura numa solução. Tal como eu referi, as soluções têm de resolver, têm de tentar resolver nos problemas do mundo atual, utilizando as tecnologias Google, que é algo bastante importante que eu até acho que me esqueci de referir. Por isso, falando um pouco sobre o parâmetro da tecnologia, está aí, como podem ver, vai 40 pontos, isto aí nos critérios avaliados 0 a 100. No que toca à tecnologia, aquilo que eles pretendem ver da vossa solução e perceber da vossa solução, é se, com a tecnologia que utilizaram, e com a destreza a nível tecnologia que utilizaram na vossa solução, se conseguiram resolver todos os problemas que se propuseram a resolver, eles querem perceber se vocês tomaram as decisões corretas no que toca ao aspecto técnico, enquanto desenvolvem a solução, e se explicaram corretamente quais as tecnologias que estão a utilizar, e se as implementaram corretamente. É isso que eles querem avaliar. Mas, como podem perceber, como podem ler, aquilo que é o impacto da vossa solução, vai de forma a tecnologia que utilizaram. E este impacto é medido de várias formas, e não só é medido pelo aspecto e pelo impacto que está a ter neste preciso momento, mas também nos vossos planos futuros, isto é, o impacto da vossa solução é avaliado base na forma como ouve o feedback e implementam novas features com base nesse feedback, ou seja, se conseguem entrar sobre as críticas que são dadas. O vosso impacto é avaliado com base na performance atual da vossa aplicação, da vossa solução, isto é, se já está pronta para ser utilizada, se não está no desenvolvimento. O impacto da vossa solução é também avaliado com base nos próximos passos que a gente vir a dar, se há o que pode ir mais à frente, se há o que fica por aqui. Isso tudo é avaliado, como é de esperar. E, acima de tudo, e se calhar o mais importante, é se abordam corretamente o problema que se propuseram a resolver, isto é, se vocês disseram que tinham uma aplicação relacionada, por exemplo, com o bem-estar e saúde, que é um dos 17 tópicos, se a vossa solução e aquilo que vocês fizeram incidem no tópico que referiram, se resolve corretamente o problema ou se ajudam para esse caso. Ninguém está à espera que vocês resolvam um desses problemas por completo, mas que daí o vosso pequeno contributo e acaba por ser isso o objetivo desta competição. Então, quanto à timeline de todo o processo, para que vocês possam entender o quão exigente é ou se têm tempo ou não para, de facto, participar nesta competição, estamos a falar de um total de três meses de trabalho, em que no início, no primeiro mês, mês e meio, é vos pedido que, um, se juntem a um Google Developer Student Club, isto para poderem fazer parte e estarem, de certa forma, a cumprir com os pré-requisitos, porque esta é uma competição organizada pelos Developers Student Club, à volta do mundo, e só depois de se juntarem, se inscreverem no Solution Challenge, aí sim têm que formar uma equipa, até quatro elementos, e depois têm que começar a devotar algum tempo para entender qual é que é o tópico que querem abordar. E, como isto eu quero dizer, se querem, de certa forma, criar uma solução para, por exemplo, o tópico que eu referi à pouco, como o bem-estar e saúde, ou se querem abordar o tópico de pobreza, até mesmo as alterações climáticas, e só depois de terem este tópico bem definido, e começarem a pensar em possíveis soluções para este mesmo tópico, aí sim podem passar para a fase de desenvolvimento, em que definem qual é que é a vossa solução. E esta fase, depois, também vai estar. Também vos ocupa um a dois meses, é esperado, pelo menos, em que consiste em identificar a vossa solução, identificar o que querem fazer, quais é que são as tecnologias que querem utilizar na vossa solução. Se querem fazer uma aplicação com o uso de Flutter, se querem implementar e usar Firebase. Só lembrando que é suposto e é mais pedido que utilizem, lá está, tecnologias da Google para resolverem estes problemas. E só depois de conseguirem desenvolver tudo isto, aí sim é que vos é pedido para testar a vossa solução, para pedir feedback, para iterar com base nesse feedback e tentar chegar a algo que resolva ou tente abordar um pouco aquilo que vocês usaram a fazer. Depois disto e passados estes três meses de desenvolvimento e início, em que formam a vossa equipa e, lá está, passada a primeira fase e a segunda fase, que ao todo levam três meses, aí sim submetem os vossos projetos. E depois, ao longo de quatro meses, são várias as etapas de eliminação, em que são primeiro decididas quais é que são as 50 melhores equipas, depois quais é que são as 10 melhores equipas. E por aí em diante, até chegarmos às três equipas vencedoras, que serão anunciadas no YouTube, em julho, no canal da Google, para que depois possa continuar, possa ser dado o apoio que foi permitido às equipas em questão, para que possam continuar a desenvolver as suas soluções e, de certa forma, trazer um produto para o mercado que ajude, que impacte, neste momento, o mundo que temos. Continuando, e quanto ao nosso GDSC, em primeiro lugar, como podem ver aí, o primeiro passo já está a ser a realização neste momento, que era fazer uma info session, para explicar os moldes da competição. E, a seguir, o que nós propomos é basicamente technical workshops, como podem ver aí. O que pode parecer um pouco vago, mas é precisamente isso. Nós queremos primeiro entender quem é que quer participar nesta competição, quantos grupos que querem participar nesta competição. E depois, com base nisso, tentar entender o que é que a comunidade académica prefere, ou tem mais dificuldade, ou quer utilizar nesta mesma competição. Por exemplo, se me disserem que preferem utilizar Flutter, ou que muita gente quer utilizar Flutter e quer aprender um pouco mais sobre esta tecnologia, nós, enquanto GDSC, se calhar vamos tentar arranjar forma de organizar workshops nessa direção. Se por acaso têm mais dúvidas, ou têm mais interesse por tecnologias como Firebase, utilizar a que vale. Se calhar faz mais sentido o tipo de fazer workshops e organizar sessões didáticas nesse mesmo sentido. Por isso, nós aqui deixamos em aberto. Todos estes eventos que vamos fazer no futuro, vão ser completamente com base naquilo que vocês pedirem, naquilo que vocês quiserem. Por isso, nós não estamos a comprometer com nenhuma tecnologia para já, e vai ser publicado, se não hoje ou amanhã, um forum para poderem explicar se têm interesse ou não, e se, por acaso, decidirem competir, que tecnologias é que prefeririam usar. E, falando ainda do Solution Challenge, uma coisa que, se calhar, é do interesse de muita gente, é, ao participar nestas competições, fazer uso de umas subscrições da Google, ou de ferramentas da Google, dá sempre jeito e é sempre útil, como por exemplo a Google Cloud, e ao participarem nesta competição podem mesmo pedir Google Cloud Credits. E o processo é relativamente simples, basta registarem-se no Solution Challenge, como eu expliquei há pouco, e depois de se registarem e informarem a vossa equipa, no máximo até quatro elementos, realmente. No início de fevereiro deveriam receber um e-mail, explicar como basicamente fazer uso destes mesmos créditos e como resgatá-los, entre aspas. Só que é de notar, e está aí, acredito, que apenas um colega do vosso grupo pode fazer este pedido, porque se vários pedidos surgirem da mesma equipa, então, como é óbvio, vão ser desclassificados deste mesmo processo e não vão ter acesso aos Google Cloud Credits, porque ao fazer o pedido enquanto um membro da equipa é com base ou espera-se que seja para a atualização no projeto do Solution Challenge e não para o uso próprio. Por isso, é um processo relativamente simples, é uma ferramenta que pode ser muito útil, tem bastante utilidade, especialmente no contexto que estamos agora a falar, do Solution Challenge. E como existe o Google Cloud Credits, também existem bastantes ferramentas e bastante conteúdo online que vos poderá ser proporcionado em bastante tecnologias como Flutter, que eu prontamente, e nós prontamente irámos disponibilizar, caso seja necessário, caso precisem, é tudo um pouco à base daquilo que sentirem necessidade. E chegamos ao fim da nossa sessão. Eu gostava só de relembrar que este PowerPoint, a nossa apresentação será disponibilizada no final da sessão, para que possam reler tudo de novo e se carregarem ali na palavra aqui, se terem devido um link, para que vocês poderem checar quem é que foram os vencedores das edições passadas. Eu lembro-me que na edição passada ganhou uma equipa da Singapura, com uma aplicação bastante interessante, DemensiCare, que é basicamente uma solução no apoio à demência, porque demência insere-se no tópico de saúde e bem-estar. E como existe esta aplicação, existem também outras aplicações bastante interessadas, por exemplo, no tópico de desaproveitamento e acho que até abordavam dois tópicos, no tópico de alterações climáticas, no tópico de desperdício alimentar. Também houve uma outra aplicação que não foi vencedora, mas também bastante interessante, que basicamente controlava as datas de validade dos vossos ingredientes e alimentos no frigorífico, de forma a vocês poderem consumi-los, não de forma cronológica, mas de uma forma que desse jeito e que evitasse este desperdício eram feitos ao bar, mas eram feitas sugestões com base nas vossas datas de validade, que tinham nos ingredientes que consumiam diariamente, de forma a escolherem as vossas refeições e evitar assim desperdício ao escolherem os alimentos cuja data de validade se aproxima. Existem várias aplicações giras, várias soluções, um pouco a cada um pensar naquilo que faz no dia-a-dia, sei lá, naquilo que poderia melhorar no seu dia-a-dia e pensar numa solução que ajude o mundo, que impacte o mundo e é isso que se pede, por isso ninguém me está a pedir para resolver por completo o problema, é apenas para que façam um esforço nessa direção. Como falei há pouco, os prémios são interessantes, especialmente o facto de, a partir das 50 milhões de equipas, receberes apoio diretamente da Google, os engenheiros da Google para, basta, concluir-lhes a tua solução. E caso tenham alguma dúvida, podem falar connosco, tem aí o QR Code do Discord. Ao entrarem no Discord podem mandar mensagem a mim ou a qualquer outro grupo, a qualquer outro membro da Cortin, do nosso grupo, que está à frente deste projeto, porque eles certamente saberão reencaminhar-vos para os recursos certos, reencaminhar-vos para as pessoas certas. Não se esqueçam que podem se inscrever no núcleo a qualquer momento e a qualquer altura do ano. E faço-vos então um convite a participarem nesta competição. Acho que é uma iniciativa muito importante. E caso tenham alguma dúvida ou alguma sugestão no que toca a este processo, se quiserem sugerir algum tipo de evento a fazer nos próximos meses, seja um workshop em X tecnologia ou até mesmo uma sessão de brainstorming, que façam-me, que nós prontamente iremos receber essas sugestões e até mesmo tentar construir algo nessa direção. Por isso, de nós é tudo. Queria agradecer a todos os ouvintes e, continuação, muito tarde.